Que eu te amo muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não te largo Você tá gostoso e dá com leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapareza Sabe por quê? Eu não te largo Você tá gostoso e dá com leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapareza Vai me beijar Perdeu o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Perdeu o passo A gente balançando o quarto Eu te amo muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você tá gostoso e dá com leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapareza Sabe por quê? Eu não te largo Você tá gostoso e dá com leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapareza Vai me beijar Perdeu o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Perdeu o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Perdeu o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Perdeu o passo A gente balançando o quarto Vai, sapatão Vai, sapatão Faz barulho!